A oposição síria acusa Bashar al-Assad de querer prolongar o banho de sangue. Esta é uma das reações do Conselho Nacional Sírio, a principal coligação de opositores ao regime. Para Abdul Rahman al-Aj, só há uma leitura possível do discurso de al-Assad. O presidente, como o pareceu no seu discurso, está muito fraco e sente que a comunidade internacional vai fazer alguma coisa contra o regime sírio. E ao mesmo tempo, ele sente que está sozinho. O chefe da diplomacia saudita, o príncipe Saúd al-Faysal, acusou este domingo al-Assad de querer ganhar tempo. E o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, também criticou o presidente sírio. Bashar al-Assad aponta sempre o dedo ao estrangeiro. Quando ocorre um massacre no território sírio, está sempre a dizer que estas mortes têm raízes no exterior do país. A Assad diz que as últimas eleições mostraram os sentimentos do povo sírio, mas ele está errado. Toda a gente sabe que as eleições não foram justas, por isso é que um grande número de pessoas não participou no sufrágio. A revolta contra o regime de Bashar al-Assad começou há 15 meses. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, já morreram 3.400 pessoas. E, por favor, auana não tem hope de ser.